É que eu deixei meu coração trancado a sete chaves Me dediquei e fiz de tudo, ela não deu valor Botei pras apariga e pra comunidade Que é da onde eu não devia ter saído, amor É só balão que vai voar com o vento E só sessão de Jack Denos forte Vou contando com Deus e nunca com a sorte Quebro nossos planejamentos, não bater no poste Cara fechada é marca registrada E pau no cu do seu recalque, que achou nóis mala Não tem colher, não tem rolê comigo Essa sua cara de bunda não me afeta em nada E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra mim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina que é fraude E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra mim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina que é fraude Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo É que eu deixei meu coração trancar das sete chaves Me dediquei e fingi tudo, ela não deu valor Voltei pras aparigas e pras comunidades Que é da onde eu não devia ter saído, amor Essa bala que vai voar com o vento Essa sessão de Jack Daniels forte Contando com Deus e nunca com a sorte Que é pros nossos planejamentos não bater num poste Cara fechada é marca registrada E pau no cu do seu recalque que achou nós nada Não tem colê, não tem rolê comigo Essa sua cara de bunda não me afeta em nada Não me afeta em nada E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra vim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina que é praude E nós voou sobre toda a comunidade Liguei pra vim somente os de verdade Dedo do meio pra sua falsidade E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina covarde E pro amor dessas mina que é fraude Mais uma do DJ Pedro Pedro, vai dar certo